Tudo o que se passa aqui Não passa de um naufrágio O que o meu querido mar foi Que eu aprendi a não Pra não, eu aprendi pra não Não pareço imaciado Dentro de uma vista errada De amor Tudo o que se passa aqui Não passa de um naufrágio O que o meu querido mar? Eu aprendi a não Pra não, eu aprendi pra não Eu aprendi pra não, eu aprendi pra não Eu aprendi pra não, eu aprendi pra não Eu aprendi pra não, eu aprendi pra não Aguando minha, o meu filho Amém. 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 Amém.